A reunião aconteceu no auditório da CDL de Nanuque. Moradores, empresários e lojistas do calçadão da rua Caxambu, no centro da cidade, foram convidados a participarem do debate a respeito das mudanças no local. Segundo o prefeito, um dos temas mais polêmicos são as correntes que fecham o local durante a noite para o trânsito de veículos. Há um apelo por parte de alguns moradores quanto a rever a forma de funcionamento, os horários do próprio calçadão. Inclusive com a colocação daquela corrente ou não. Alega um prejuízo a ter uma entrada de veículo, altas horas da noite, em caso de alguém necessitar de uma ambulância, enfim. E diante desse apelo de moradores, nós convidamos o comércio, moradores, a sociedade, a Câmara de Vereadores, mandamos convite aos vereadores para que hoje a gente possa discutir qual a melhor forma de funcionar e administrar o calçadão. Com ou sem corrente, não tendo corrente, como é que ficam os horários, se preserva a condição que lá já tem de área de lazer e se é necessário uma corrente para preservar a área de lazer, como vem acontecendo hoje. Então o objetivo é isso, fazer uma discussão democrática, respeitosa, de forma que contemple todos os lados, que o calçadão continue a ser esse ponto de lazer e turístico de Nanuque. Os presentes opinaram. Segundo este morador, as correntes são um transtorno na hora de sair ou chegar em casa de carro. Assim, a gente quer que, por exemplo, não tem um guarda que fica lá direto para poder... O guarda fica lá, mas quando é meia-noite ele abre e não fica mais ninguém. Mas tem hora que as correntes ficam tudo fechadas lá. Aí se doer se é uma pessoa, não tem como entrar uma ambulância ou uma coisa para dar socorro, né? Às vezes a gente coloca cadeado lá, quando vai ver o pessoal quebra. Aí chega e tem outro cadeado, você já não consegue entrar. A gente tem garagem, tem tudo, tem eu, tem o Firmino ali do lado, tudo tem carro, entendeu? Raul, tudo é morador ali que tem carro. Tem o pai de Júnior, que ele pode falar aí depois, que mora lá. Tem hora que chega da roça, quer levar uma bolsa ou alguma... Tem uma mercadoria para dentro da casa, não pode ter hora de entrar. Porque está trancado lá e não tem como você entrar. Então a gente quer uma solução melhor para aquilo ali, entendeu? Mesmo acha esse outro morador. Para ele, as correntes deveriam ser substituídas por placas informativas. Resolver um problema dessas... Falta de você conseguir chegar próximo a carga e descarga de um carro e coisa parecida. Seria bom liberar as correntes 24 horas e colocar a placa regulamentando horários permitidos e proibidos a estacionar. Este empresário falou sobre outras necessidades para o calçadão. O calçadão é uma área nobre em nossa cidade. E até porque na cidade tem poucas áreas nobres. Então nós temos que explorar, nós temos que aproveitar melhor nossas áreas nobres. Porque o calçadão está feio. Está feio. Não tem um espaço para a criança brincar. Não tem um local atrativo às pessoas. Quem vai no calçadão vai basicamente para comer. O que para mim é até bom para comer. O meu ramo de comércio é esse. Eu não quero só isso para Nanuque. Eu quero mais. Eu quero uma cidade bonita. Eu quero um calçadão bonito, atrativo. Com relação às correntes que tanto questionam, eu creio que a noite tem que ser fechado mesmo. Que a noite era prazer. De dia tem um tráfego que eu acho que tem que ter. Porque Nanuque no centro está ficando tumultuado o trânsito. Se você fechar o calçadão durante o dia, vai atrapalhar mais ainda o trânsito. Então eu concordo que fecha a noite, que passa as correntes à noite. Que virá realmente uma hora de lazer, atrativa. Até para ter espaço para nossas crianças brincarem. Porque o calçadão deixa de ser só uma área de alimentação. Que é também um lugar gostoso para se visitar. Um dos representantes do grupo Amigos do Calçadão também participou da reunião. Vejo o calçadão como espaço privilegiado de convivência comunitária de Nanuque. Então ali interagem populações de todo nível socioeconômico, de várias atividades profissionais, famílias, amigos. Agora, eu acho que é importante, como essa reunião dirá, porque todos estão ali e de alguma forma participam. E o que nós temos que encontrar é um ponto de equilíbrio que eventualmente possa atender, na medida do possível, a todos. Mas eu vejo e tenho uma percepção, aqui são as minhas palavras, não sou do prefeito, que o prefeito também tem essa visão para ser construída ao longo do tempo. Após o debate, a maioria dos presentes concordou em retirar as correntes. A princípio, a sinalização será melhorada, placas informativas e de regularização de trânsito serão colocadas e as faixas de pedestres serão pintadas.